Louvamos Allah Azza wa Jalla que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Preste o testemunho que não há divindade além de Allah E preste o testemunho que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam é seu profeta e mensageiro Continuamos falando a respeito da morada derradeira, da vida derradeira Depois que falamos nas semanas passadas a respeito dos sinais, do fim dos tempos, dos pequenos e dos grandes Chegamos na semana passada ao ponto que na face da terra não existe mais nenhum crente Só existem os idólatras, os incrédulos Dissemos na semana passada que no fim dos tempos um vento fresco atingirá todos os crentes e retirará a alma de todos eles Inicia-se então o fim do mundo E o fim do mundo só vai acontecer quando ninguém falar mais a palavra Allah na terra Quando ninguém mais disser La Ilaha Illallah como mencionamos na semana passada Inicia-se então o suor ou o sopro na trombeta São três sopros O suor das trombetas A trombeta é um instrumento Não compare ela com os instrumentos mundanos É algo gigantesco O dono da trombeta é o anjo Israfil Ele A ele foi dada a ordem para que soe a trombeta O Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse na época dele Mil e tantos, mil e quatrocentos e tantos anos atrás Como posso estar feliz e sossegado Sabendo que o dono da trombeta já está com a trombeta na mão Aguardando a ordem para soprar Disseram os sahabas, os companheiros do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam E o que deveremos falar E o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disse Digam Hasbunallah wa ni'mal wakil Allah é suficiente E ele é o melhor protetor Essa palavra Nos momentos de dificuldades Num momento de tortura Diga sempre Hasbunallah wa ni'mal wakil A tradução dela Allah nos é suficiente E ele é o melhor dos protetores É uma frase Que toda pessoa que dizer Essa frase Vai estar com tranquilidade e sossego E vai triunfar nessa vida E na outra Se ele realmente pegar os motivos que levam Para a fé E para o que ele disse nessa frase O primeiro sopro da trombeta Que se chama O sopro do terror Não usamos a palavra medo Porque na língua árabe O primeiro sopro Ele se chama O sopro do al-fazah Quer dizer É um medo exagerado Que chegamos então A concluir Que é o sopro do terror Allah diz no Al-Qurão sagrado E um dia Se soprará a trombeta Se aterrorizarão Terror Todos que estiverem nos céus E quem estiver na terra Exceto aqueles Que Allah quiser E todos se apresentarão Chegarão perante Allah humildes Então o primeiro sopro O sopro que vai aterrorizar Todas as pessoas Vai atingir A todas as pessoas Vivas e mortas Que estão no céu E criaturas Que estão nos céus E na terra Menos aqueles Que Allah assim quiser Quem são eles? Os sábios disseram São os profetas e mensageiros Outros disseram São aqueles Que morreram no martírio Os mártires Outros disseram Talvez sejam os moradores Do paraíso Que não vão se aterrorizar Com esse primeiro sopro Outros sábios disseram Bem provável Que sejam os crentes E o que fica Claro para nós Que realmente Todos esses Profetas, mensageiros Mártires, moradores Do paraíso E crentes de verdade Não vão se aterrorizar Com esse sopro Porque o crente Na hora de morrer Ele recebe a visita Dos anjos Que tranquilizam ele E digam E dizem para ele Não sentir medo Nem tristeza Na hora da morte Ele recebe essa visita Na hora de ser colocado Na sepultura Ele recebe essa visita Dos anjos Não sinta medo O segundo sopro O segundo sopro É o sopro da morte E o versículo do Alcorão Que diz E soprará a trombeta E certamente Não tenha dúvida A palavra é de Allah E certamente A trombeta soará Então quem estiver nos céus E quem estiver na terra Cairá morto Fulminado Todos vão morrer Exceto aqueles Que Allah quiser Então existe exceção As exceções Na criação Ou nas criaturas Que não vão morrer São os anjos Arcanjo Gabriel Micael Esrafil E o anjo da morte Quatro anjos Não morrerão Com esse sopro Da trombeta A ordem de Allah Azawajal então Morreram todas As criaturas Todos os humanos Todos os mensageiros E profetas E tudo que existe No céu e na terra Menos Os quatro anjos A ordem de Allah Para que O anjo Gabriel Morra Em seguida Para que O anjo Micael Aquele que é responsável Pelo sustento Também morra Em seguida Que o anjo Estrafilo Responsável Pela trombeta Também morra E depois O anjo Responsável Pela morte Também morra E não permanece No universo Inteiro Na extensão Do universo A não ser Allah Azawajal E é citado No Alcorão Sagrado Que nesse momento O chamado De Allah Não é escutado Por ninguém Porque na realidade Não existe mais ninguém O chamado É Allah diz E a quem pertence O poder hoje E ninguém responde Todos os poderosos Que se achavam poderosos Os ricos E os pobres Os altos E os baixos Os reis Os monarcas Os governantes E governadores Não existe mais ninguém Para responder A quem pertence O poder hoje Pertence Allah Azawajal A resposta De Allah Azawajal Nesse sopro Da morte O universo A organização Desse universo Em todo Ela se modifica O mundo O mundo se modifica Os céus Se modificam O universo inteiro Entra em colapso Como narrado No Alcorão Sagrado Quando ninguém se importava Com essas camelas Mais É como se hoje Como ninguém mais Se importasse Com a riqueza inteira Quando chegar esse dia Quando todas as feras Foram reunidas Quando todos os mares Foram abrazados Pegarem fogo Então o céu sumiu As estrelas trombaram As feras se reuniram Os mares Pegaram fogo E as almas Foram integradas Cada alma Com a alma Que combina com ela Aquele que andou junto O bom Merece o bem O mal Merece o mal E assim por diante E quando o céu For esfolado No outro versículo Quer dizer Acontecimentos Narrados no Alcorão Do que vai acontecer Depois do segundo sopro Que é o sopro da morte No outro versículo O Alas O Agel diz Quando o céu Se espedaçar E quando os astros Se dispersarem Os astros Todos os astros Numa demandada só Se dispersar Quando os mares Forem abertos Todos os oceanos No outro versículo Vão pegar fogo E nesse versículo Eles vão se unir Todos os mares Vão fazer parte De um mar só De um oceano só E quando as sepulturas Forem removidas Então iniciou Todas as sepulturas Todo lugar Onde tem gente enterrada Na terra No mar Em qualquer lugar Todas as sepulturas Forem revolvidas Reviradas Num outro versículo Numa outra surata Quando o céu Quando o céu se fender Perceba que o céu Vai fender Imagine o terror E é por isso Que é chamado O sopro Da morte Fulminante Todas as pessoas Não aguentando Ver aquilo Vão morrer Quando a terra Quando a terra For estendida Plana De uma vez só Todos esses acontecimentos Vão acontecer Quando o sistema Do universo Se modificar Depois do segundo Sopro Terremoto da terra Um terremoto gigantesco Nesse dia O Alcorão Sagrado Pelo tamanho Da tragédia Pelo tamanho Da destruição Do terror Quando toda mãe Desanimar Com a filha Que ela está amamentando Ou com o filho Que ela está amamentando O que quer dizer isso? Quer dizer Você já imaginou Uma mãe Largar um filho Que ela está amamentando Desanimar com ele Jogar ele fora Jamais isso pode acontecer Em sã consciência Mas nesse dia Vai acontecer Porque o terror É gigantesco E você virá Ou verá As pessoas Como se estivessem Embriagadas Mas elas não estão Embriagadas Mas o castigo De Allah É severo As pessoas Se acostumaram Ou mal acostumaram A ouvir trombetas Nos estados de futebol Nas festas Nos aniversários Em lugares chiques Exércitos Com trombetas Na mão Saudando pessoas E se esquecem Na realidade Nós devemos lembrar Da gigantesca trombeta Que vai aterrorizar O sopro dela Vai aterrorizar E depois vai matar Depois disso Inicia-se então O terceiro Sopro da trombeta Que é o sopro Da ressurreição E da apresentação Allah Então são 40 Alguma coisa Entre o sopro Da morte E o sopro Da ressurreição O sopro Da ressurreição E da apresentação Allah Depois de soar O estrafil Ordenar o estrafil A soar a trombeta Manda chuva Para a terra Uma chuva Bem parecida Com as gotas Seminais Dos homens Não é uma água Normal Atinge Toda a terra E faz E faz ressuscitar Dela Depois dela Atingir a terra Todas as pessoas Os corpos Se juntam As almas Voltam E as pessoas São ressuscitadas O corpo humano Todo ele Depois de enterrado E passado Muitos anos Ele Se decompõe Como disse O Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Menos Um pedaço De osso Pequeno No final Da espinha humana Ele não se decompõe De forma alguma Ele permanece Ele é atingido Por essa chuva Que parece Ou provavelmente É Gotas Como se fossem Gotas seminais E dessa Desse osso E a mistura Dessa água É juntado Novamente As pessoas E esse pedaço De osso Pequeno Que dissemos Que existe No corpo humano E não é destruído Hipótese alguma Contém Todas as características Da pessoa Todas as pessoas Então são ressuscitadas De que forma? Despidos Nos Descalços E sem circuncisão Aisha Esposa Esposa do Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Disse Mas os homens E as mulheres Despidos Sem roupa O mensageiro Sallallahu Alayhi wasallam Disse pra ela Oh Aisha A ocasião É muito maior Do que isso O tormento É muito maior Do que isso Nenhum homem Vai olhar Para uma mulher E nenhuma mulher Vai olhar Para o homem Porque vão estar Num estado De tormento Muito grande E isso vai ser Ou essas coisas De olhar um pro outro Não vai ter importância Nenhuma Alertar Para que O Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Disse Toda pessoa Vai ressuscitar Da forma Que morreu Então algumas pessoas No momento De ressuscitar Vão estar falando Labaiq Allahumma Labaiq É porque eles Estavam Com Ehram Eles estavam Numa Umra Ou no Hajj Ressuscitam Da forma Que morreram Algumas pessoas Vão ressuscitar Com sangue Derramando deles O sangue É sangue Mas o cheiro De perfume São os mártires Algumas pessoas Vão Vão ressuscitar Carregando Outensílios E fardos Nas costas Roubados Roubaram Na vida mundana Ressuscitaram Dessa forma Na vida Derradeira Para que todas As pessoas Comprovem O ladrão Aquele que morrer Bebendo Ressuscita Bêbado E bebendo Aquele que morrer Cometendo Adulterio Ressuscita Como adútero Aquele que morrer Fazendo algo De bom Vai Ressuscitar Fazendo um bem Cada um tem que Atentar para o estado Dele Todo dia Toda hora E saber Que da forma Que ele vai morrer Da forma espiritual E da forma física A forma espiritual Também Morreu crente Ressuscita crente Morreu duvidando Ressuscita duvidando E cada um Fique atento Para a forma Que ele trabalha Para o que ele faz O seu dia a dia As suas horas Os seus minutos Porque a morte E como vamos enxergar Cada um vai ter A sua luz De acordo Com o que fez Aqui Cada um vai carregar A sua própria luz Daqui Você é um corpo Cheio de energia Você carrega A sua luz Para a sua vida Derradeira De acordo Com o que você fez Nessa vida Mundana Foi transmitido Vão estar Vão estar Nas trevas Que é crente Para ele Para ele pelo crente Volte Volte para trás E receba novamente A sua luz E ele não vai conseguir Voltar Porque duvidaram Não fizeram por onde Não adoraram Allah Desacreditaram Não vão ter luz Nenhuma no dia Do juízo final E se alguém Perguntar A qualquer muçulmano Qual que é o comprovante Que nós vamos ser Ressuscitados É algo difícil De entender É algo difícil De imaginar Então nós vamos Dar algum comprovantes Que nós vimos Todo dia As coisas ressuscitarem Mas acostumamos Com elas Para que Até o ponto Que elas ficaram Algo normal E natural Mas existe Uma ressurreição Diária Todos os dias Primeiro Comprovante Da ressurreição O homem Foi até o Rasul Um comprovante Do Alcorão Foi até o Rasul Com o osso E disse para ele Você está dizendo Que o seu Deus Vai ressuscitar Esse osso aqui Que já se Deformou O mensageiro Disse sim Com certeza Vai ressuscitar Esse osso Da mesma forma Que vai te matar Vai te ressuscitar E vai te jogar No inferno Allah revelou No Alcorão Sagrado Dessa pessoa Que esqueceu Que ele mesmo Nasceu do nada E duvidou Que vai ser Ressuscitado Mas se nós Duvidamos Da ressurreição Nós desistimos Não devemos Duvidar Que nós desistimos Então nós Fomos criados De algo Inimaginável Algo fútil Uma gota seminal Qual é a dificuldade Do Criador Nos ressuscitar Novamente E disse E disse E disse Allah Esquecendo A sua criação A própria criação Humana Uma pessoa Nos propõe Um exemplo Foi até o mensageiro E pediu um exemplo Allah vai ressuscitar Esses ossos Depois deles se tornarem Fragmentos Pequenos Diga a ele Muhammad Que quem Os fez Da primeira vez Quem criou Esses ossos Da primeira vez Vai fazer Eles ressuscitar E vai dar a vida Para eles Novamente Esse é o primeiro Comprovante Olhe para a terra Seca E olhe para a água E a água Se mistura Na terra E um grão Uma semente De alguma coisa Quando recebe a água Ela nasce E brota Isso é uma Ressurreição diária Isso é uma Apresentação diária Algo que seria Inimaginável Se nós não estivéssemos Acostumado com ele Água Se misturar Com a terra E nasce algo Da terra A ressurreição É um exemplo Disso também O bem próximo Disso Na surata Al-Bakara Quando um Sobrinho Matou seu próprio Tio E ficaram sem saber Quem que era o assassino E a surata Al-Bakara Conversa muito Sobre esse assunto Até que Allah ordenou Que matassem Uma vaca E com um pedaço Da sua carne Bateram no indivíduo E ele ressuscitou Depois de morto E disse quem havia Lhe matado No Alcorão Sagrado também Quando uma pessoa Passou por uma cidade E disse Essa cidade destruída Jamais alguém Pode ressuscitá-la Allah matou ele Cem anos E depois Ressuscitou ele Seidna Ibrahim Aleyhisselam Quando disse Para Allah Azawajal Me mostre como É a fórmula De ressurreição Das pessoas Allah Azawajal Então para tranquilizar O coração de Ibrahim Aleyhisselam Que já era tranquilo Mas só para aumentar Ainda mais A tranquilidade dele Disse Pegue quatro aves Corte elas em pedaços Misture os pedaços Coloque um monte Depois de misturado Os pedaços das aves Coloque um monte Em cada Montanha E fique com um pedaço E chame elas Até você Seidna Ibrahim fez isso Matou as aves Cortou em pedaços Misturou os pedaços Colocou um monte Em cada montanha E ficou com a cabeça Das aves E chamou as aves Com a doença de Allah Cada uma Se formou De acordo Com o corpo Que ela tinha E veio até ele Isso é narrado No Alcorão Sagrado Para Allah Nada é difícil A ressurreição Para ele É super fácil Como foi narrado Na surata Al-caverna Os jovens Que estavam na caverna Morreram 390 anos E depois Foram ressuscitados Por Allah Os comprovantes São muitos Comprovantes Do Alcorão Comprovantes Da surna do Rasul E comprovantes Mentais É só você pensar No universo Na organização dele No surgimento De novas plantas De novas frutas De novas árvores E como isso Ressurge a cada dia E qual a matéria Que fez isso ressurgir Você vai chegar Ao ponto que É sim É fato E fique mais tranquilo Ainda depois De você ter Essas comprovantes Todos Pedimos que Allah Nos prepare Para o dia Da ressurreição E tenha misericórdia De nós E de todos Os muçulmanos Alhamdulillah Dائma Fina bifalawi com a hard哎pta E não há altsimas Aunde ou a atoa E não há altsima E não há altsimas E não há Altsimas O takim Altsimas Aunde Otsimas Onde O schools O que você Aante Amém.